Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Crash Bandicoot. E bom galera, terceiro episódio, eu tenho umas boas noticias pra vocês. Comprei o sobre um ovo com o Crash, galera. O Crash Bandicoot 4 e o Saboot Kain. Então logo que a gente terminar essa série aqui, eu vou trazer um ovo, tá? O Crash Kain se fosse porque saia mesmo, nem vou perder tempo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BÔNUS 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 Tchau, tchau. Bom, vamos começar aqui, galera. Vamos aumentar um pouquinho o som, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos para a próxima fase. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Partiu pro CF Já comecei bem Começa ai ô cossossão Em minha opinião galera Podiam fazer um choro pro novo Com o flash que tivesse cola Com o CF galera Porque o único CF É que eu te perguntei Ele foi justamente no press 1 galera O que eu saiba é claro O que eu te perguntei O que eu te perguntei Com? 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 Vamos lá. Isso, vai e se mostra aí pras catinhas. Ganhamos. Então é isso, galera. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.